Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, se eu rebolada bem a mani tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Oi! Ah, moleque! Um, dois, três... Então é isso, pô! Ah, ah, ah! O lixão do Krabás era fixo, é interessante O lixão de São Gonçalo, pelo visto, é um do norte Ah, na moral, é interessante As mães não criaram a paciência, já que é gestante Porra, na moral, puta que pariu Você tem que estar dentro do papo, tá lá no roxo Isso é ó, e aí tá no meio da vida É ó, hoje tu se fudeu, eu vou O roxinho, não proceder Alanha, até que agora eu ganho do que você Filminando o papo, do hipotensador Você comandando o paparão, não teço no loto Eu sou fengue, sou escrota Matou rodando no meu cabelo, anabita piolho Piolho, me manda de buraquinho Mão na minha estreita, eu sou pé Em cima do paparão, matemática Dá um barão pra ele, pra ele fazer o vacio de educação Acabou? Porra, tá feio pra caralho Vai caralho no mundo, eu acho que nesse mundo Eu sou feio, não proceder Até sem dente, pega uma armina aqui em você Então vai te dar aqui Se ligar no papo terrível até o fim Tá escravos e sem dente, se eu me amarro Isso não é falta de dente Isso aí é um porta-cigarro Sou otário, tá chapa que eu acaso contigo Na moral, pícaro Dota cigarro, tá me manjando Mas a sua prima é piranha e quer com salto com o bolo E tá sem brigar, não dá pra ter no peço, não tem dó Pode rir, parece é parceirário Mas que não é piranha mesmo Ela gosta de dar, sou otário Porra, namorado, tudo não me engana Com a mulher de bandido, no conflito, sou otário Não se ligar no meu papo, só tem pelo do cresto Eu sou otário, mas tô comendo O papo não é sério, eu sou o homem Ele é o Santinho, não tá comendo, ninguém Porra, te dar, jáô A caneta tava falhando Agora eu entendi Por que eu entendi, eu nem te contando A caneta me desenhou Olha só, não tava vendo Eu tava me desenhando E eu sou irmão, dentro do meu quarto O pinhete já tá batendo Opa, cê tá ligado, não aguenta Mas a minha irmã, hoje nem matou presença Tá ligado com o cristal, eu faço muita treta Se ela viesse, ia se dar o site de você Tu faz muita treta Tu faz muita treta Ei Johnny, ele quer treta Meu bonde, só quer você Pera, terminou, pera, responde Se liga só no meu papo Pra nunca se guardar Porque tu é um otário E tu irmã, me deu rapo Se liga só no papo Sem caldo de falar Meu nome é Belek Seiza, eu sou irmão Pô, vou voltar Cê tá ligado, é minha vez Nesse instante Se tu para na porta Vai ser levado pelo alocante Tu é assim, o impossível Nada tem o início, é difícil Tá ligado com a terraça, passa Tá ligado que de mim você não passa E meu pé ativa da temente Caraca, bate em casa Do pata raça Porra, rala Eu sou um lixo Sem calor Ação da escorna Aonde tem lixão, nasce flor Porra, eu sou um lixo Sem ligado, papo Eu sou Pera, eu sou Pera, eu sou um lixo Que não rima com a vida Ele o lixo, nasce flor E aqui nasceu um mordinho Porra, eu sou um branco, é sua Eu sei o ful do grano, porra Não, você vai dar o fim Eu sou um mara-flor Olha só Tipo uma rosa Só que o espinho que tem aqui embaixo A tua irmã, piranha, gosta Tá ligado, meu amor Eu sou apresentador, mas vou perguntar Quem é o cantor? Eu acho que é o Pelé Que tá se achando bom nesses dois A tua irmã é banho nessa noite É que ele não sabe contar Calma e vou voltar Então se fica no copo É o que te não quer Sapotinho fudido Me dá um bimimimete Um bagulho assalho Ronald Esse sapatinho eu tô pegando o McDonald's Meu sapato é do McDonald's O argumento Meu pai compra isso Mas não compra talento De volta a bolsa do Flamengo Mas se tu jogasse lá o Flamengo Tava perdendo Pão 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 foi mirar Calma aí Calma aí Aí Quem é só que o Pelé foi melhor? Barulho com o Pelé, por favor Baneiro Quem é só que o Cé foi melhor? Barulho com o Cé, por favor F côté e rogando E o Pl coating É isso É isso Isso É o Manaus Onde vai ser aí Dá moral Dá moral Pensa rogir nessa por... Me pegou o rogues, GA E o RACE O que eu sei, jardinheiro? O que eu sei, jardinheiro? O que eu sei, jardinheiro? Se ligar no copo, eu não tô indagando Eu não tenho net Só que você é mais feio do que o mano é de net Eu te vou lá pra assustar que é muita treta Estou assim que o seu gol tem ruim na cara preta Você tá ligando um facet diferente Estou sem refúgio e você tem que ser diferente Faz a cara preta Olha só, é o bruto clima Só que a tua irmã é uma vaga Eu tô botando em cima Eu tô botando em cima Porque o robô tô trabalhando Eu tô pro outro Que bate o som Não tem declínio Só o Junac, essa porra é meu patrocínio Só o Junac, patrocínio Que é gastar o Charlie Chai Tá trabalhando, é a empresa do copo A mãe pra aprender, bora Tu ganha isso da tua mãe É menor Olha só, a saga continua Eu tô ganhando da minha mãe com muito orgulho Tá com inveja porque até hoje eu não achou a sua Te amo, pai Vocês pediu família, na moral Na moral, batalha brava Quem achou que o Charlie foi? Próxima etapa Vai o Marilho pro Charlie, por favor Quem achou que o Charlie foi na próxima etapa? Marilho vai pro Charlie, por favor Peraí que elas ficam pra próxima Marilho